Meu nome é Ivânia Lipinski, eu sou de São Caetano do Sul e minha dúvida é, contrato de gaveta tem valor jurídico? Ivânia, o contrato de gaveta serve exclusivamente para comprovar o que as partes combinaram, então para esse fim tem efeito. Eu provo que um dia aquela pessoa tensionou vender para mim ou eu tentei comprar aquele imóvel, mas não tem efeito jurídico para fins de transferência da propriedade.